Tem lançamento nesse final de semana, Oceanville Mongaguá, gente, o empreendimento com vista a mar permanente, mais um que aí com construtora traz pra você localização privilegiada, um quilômetro do terminal rodoviário Mongaguá, um quilômetro do Extra, dois quilômetros do Praia Shopping e fácil acesso às principais praias do litoral sul, lazer, verdadeiro condomínio clube, mais de 9.500 metros quadrados de terreno pra você curtir os melhores momentos em todas as épocas do ano. Piscina adulto infantil, sauna, espaço pilates, churrasqueira e muito mais. Todas as áreas comuns entregues, equipadas e decoradas por conta da Econ. Um e dois dormitórios com opção de suíte, varanda gourmet e até duas vagas de garagem. Aproveite, chegou a sua chance, seja pra morar ou investir. Aproveite as condições especiais de lançamento. Econ Oceanville, você merece ter essa vista todos os dias. Corre pra cá! Econ Oceanville, você merece ter essa vista todos os dias. Econ Oceanville, você merece ter essa vista todos os dias. Econ Oceanville, você merece ter essa vista todos os dias.